Pô, então tá, tá, o que é a última então. Aquela lá do navio que afundou com o Dicapri. Eu já falei que quem canta é quem faz a música. Pô, então tá, o Dicapri. Pô, então tá, o Dicapri. Desculpa pelo início de vídeo, galera, mas eu tinha que fazer aquilo. Se você não gostou, desculpem aí, mas se você gostou, valeu, valeu. Bom, eu não lembro do dia que eu parei dessa merda aqui. Tá, minha missão é ir pra cá. Vamos ver aqui o que eu tenho que fazer. E eu não estou de uniforme hoje, não, eu não estou não, mas por quê? Porque tá fazendo frio. Você não está de bermuda e casaca aí. Vocês pensam que fazem calor no meu uniforme, mas não faz calor. Esse aqui tá fazendo frio, tá fazendo frio. Então eu não vou botar o uniforme no original. Ah, é pra quem não sai. O que que eu tô fazendo? O que que você tá fazendo, o que que você tá fazendo? Que porra é essa? Oh, oh. Oh, 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 oh. Cara, mano, eu tô muito cagado aqui. Faz um monte de pouco. Eu não tô mais acostumado com isso. Na moral, eu não tô acostumado mais, não. O meu remoto tá carregado. Ah lá, os psicopatos. Pó. Mano. Cara, mano. Foda-se. Foda-se. Nossa. Cara, eu quero me alerçar chamas. Na moral, ai. Queima aí. Ah, Mavei. É pra você pegar fogo. Ai. Na moral. Hum, puta que pariu. Foda-se. Ainda. Mavei. Será que perdi-me? Hum. Ai, não. É sério isso? É sério? Tá bom, então. Mano! Só roubou esse iluminador do futuro. Cara, o que eu tô fazendo? Tô aqui parado pros carinhos baterem, mano. Eu vou sair daqui. Abre aí. Abre porta. Mano, tem alguém aqui? Não tem. Caralho, eu tomei um susto aqui com o cara. Mano, eu tô enxergando muito bem com a minha máscara, mas esse é o preço pra esconder a identidade, não é não? Aí, mano. Aí, aí, aí. Primeiro lugar, pra onde que eu tenho que ir? Tá, eu tenho que ir pra cá. Meu gato, mano, chegou. Aí, aí, aí. Sério que... Meu filho da puta! A necessidade sim, cara. Você quer me matar e eu não quero morrer. Mano, talvez já passou. My turn, seu filho da puta. Mano, onde que é a porra da... Ah, é pra cá. Mas eu não tenho chave, filho da puta. Mano, eu vou ter que matar esses caras, querendo ou não. Querendo ou não, querendo ou não. Eu não tenho esse negócio de querendo ou não. Eu quero matar esses caras. É só um... Desgraçado, tá me fazendo sofrer. É de início do jogo! Babaca. Ai, ai! Ai! Mano, já chega, ou! Você tá achando que eu sou o quê? Você fica me prendendo na parede? Você não me pega um jantar, filho da puta! Só me toma na cara aqui, ó. Papá. Hum! Otara! Hum! Otara! Tem uma bala só aí. Hum! Otara! Olha o meu gato, gente. Caralho. Olha o meu gato aqui, galera. Desculpa a mais maneira do meu gato. Ele é meio... Meio... Babaca, ele. Meu gatinho. Nossa. Hum! Meu gato. Desculpa, galera. Desculpa. Você tá aqui, engana pra quem? Você tá aqui, ronronando, fazendo merda. Pronto. Dispulsei meu gato. Meu gato tá longe agora. Tá, agora o que eu tenho que fazer? Nossa, mano. Gastei tudo nesses filhos da puta. Na moral. Eu devia ter gastado meu molotov. Só que na hora eu não pensei. Ai, ai, ai. O revólver. Tem algumas balas de revólver. Mano, vou me arrepender muito disso que eu fiz agora. Na moral. Tá, lança chamas. Bastão de choque. Tá, tem dois bastões de choque. Ah, olha aqui. O colete sensor. Beleza. Pesquisar. Tem um sensor aqui. Ela. É, desculpem, desculpem. Compartilhado. Hum, vários. Hotshow. Não sei que porra é essa. Tá, minha missão é ir pra cá. Ah, tem que dar um jeito de... Peraí. Tem aqui. O que que temos aqui? Eu não vi. Ah, aqui eu apertei antes. Susprender bloqueio. Ah, tá. Beleza. Olha, devia ter feito... Não, não ia dar certo não. Os caras ia me seguir. Ia estar no meio do caminho. Essa parada. Ei, amigo. Olha, esse cara aí tá muito bem não, hein. Pesquisar. Cartão de acesso. Ah, achei um cartão de acesso. Será que é esse aqui que eu precisava? Tomara que seja. Aí, ó. Consegui. Nossa. Então, eu tinha que matar eles. Querendo ou não, eu tinha que matar eles. Calma aí, você não querendo ou não. Eu quero matar eles, sim. Porque esses caras são filhos da puta. Vocês já viram o que que eles fizeram eu passar? Vocês acham que podem isso? Me fazer o Deadpool passar por esse tipo de coisa? Mano, pra ser pior, só se eles tiverem se fantasiado de vacas. Ai, ai, ai. Olha, olha. É, amigo. Amigo. Caralho, mano. Vocês viram, mano. Por mim, esse vídeo acabava aqui. Nunca mais fazia Alien Resolation. Mas aí eu vou falar Vai, vou falar a verdade Ah, não tem como Descer Ah tá, mano Eu vou de ladinho, olha só Será que eu tenho que... Ah não, eu tenho que esperar só Vamos esperar? Ok, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ai, 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 queimou um bocadinho Mas está tudo bem, galera Só passa um Mertiolarte Que passa, vai, 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 vai Ah, não tem nada aqui Beleza, eu vou continuar andando Eu estou me mexendo O que é isso? Eu tenho que vir para cá mesmo, velho? Não sabe não, você viu o negócio que está brilhando Ah, eu tenho que vir para cá mesmo Tudo bem, tudo bem, tudo bem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, 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 ai Vamos soltar agora Vai, Ripley, levanta, levanta, levanta Você consegue, minha filha Você é demais, você é dez, dez, minha gostosa da minha vida Meu sonho de consumo Ui, vamos lá, vamos lá Isso, consegui Ai, 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 ai Não estou me assistindo com porninho Reproduzir Eu vou reproduzir Não, 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 minha filha Estou me engordando para o casamento Eu vou me guardar para o casamento Eu vou reproduzir Reproduzir o meu caralho Que eu vou reproduzir Ah, vou salvar aqui Ó, se vocês quiserem meu número aí Qualquer coisa Ligar para o meu contato Aí, vou deixar meu número aí Mentira, não vou deixar nada não Eu sei que vai ter muito filho da puta Aí, qual o seu Meu númerozinho Amigo, deita aí Deita, eu te explodo a cabeça, meu filho Ai, caramba Ai, caramba Vem você comigo Ai, 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 claro que é a resposta Essa é a resposta para tudo Não está te entendendo? Não estou te entendendo Tira o pó da boca Olha lá, está toda lambuzada Essas crianças hoje em dia Opa Tá, vem aqui, vem Não me perguntar sobre os protocolos de segurança De ser gasto bom Ai, ai Por favor Por que eu não pergunto assim? Eu estou Mestruada Ai, 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 ai Mano É um tiro É um tiro E uma catapada Eu estava aceito Eu trouxe uma bala Mano Vai vir todo mundo para cá É sério mesmo? Quem te convidou para a festa? Tô calmo, tô calmo Tô calmo, tô calmo Tá vendo isso aqui, meu amiguinho Olha Filho da puta Bastante choque Ela não foi protegida para tomar uma catapada, seu filho da puta Resolver, criador de ruído, bomba de fumaça, granada atordoante Opa Granada atordoante Vou começar a usar minhas tralhas aqui Maluco Disse aqui no jogo de a gente desperdiçar coisas Então vou usar coisas que eu tenho Tem gente aqui? Ei, amigo Vem cá que eu vou te dar uma granazada aqui Primeiramente que eu estou usando essa granazada aqui Minha Oscar tem como dar um bocadinho Eu estou bem Eu sou muito pau no cu Sim, eu sou Sim, eu sou Eu sou muito pau no cu Sim, eu sou Sim, eu sou Eu sou muito pau no cu Sim, eu sou Sim, eu sou Eu tô no lugar certo? Ah, tá no lugar certo Só tem que ir reto Só seguir minha vara Quer dizer Só seguir Se esquece Falar Falar um bosta aqui E tem que ir ali Tá vendo? Tá vendo, gente? Vim pra lá Vou deixar a câmera A câmera de 4Videos Passar E aí eu tenho Eu tô falando baixo aqui Pro cara não me ouvir Mas o cara não me escuta Eu tô falando com vocês Mas vocês também Não, vocês não me escutam Eu só não escuto vocês Então vocês podem me dar aquela boca aí Que eu não vou calar Então não adianta, gente Ai, meu Deus do céu Filho da puta Aham E daí? O que eu faço? Vou ter que fazer algo drástico Se quiser me conectar com o apolo O que você vai fazer? Fio Tá, não tem nada aqui Aqui também não tem nada As vezes eu não falo nada Porque eu sei que a porra do vídeo vai ser cortado Então As vezes eu falo As vezes eu não falo As vezes eu não falo porque eu tô tenso As vezes eu falo porque eu quero As vezes As vezes eu quero morrer Vou usar a câmera de reformatação É a única opção Tive que desviar a energia da área Para poder tentar Para poder tentar Ah, então Ah, então Fora, se eu vou ter que lidar Essa bosta aqui Para apostar para vocês Não é bosta não Vai falar Verdade Essa é bosta porque eu tô nervoso Porque essa merda aqui É muito tensa Não é tensa não Mas eu tô lembrando da época Do que tinha o Alien Andando para aí e para cá E São lembranças duras Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Dá aquele like ali Compartilha com outros amigos Se não Você pode me dar aqueles likes Deixa o comentário aí Não dá só o dislike Comente aí Que você não gostou Se você falar que eu não gostou de tudo Me fala aí exatamente Que você não gostou Para eu poder fazer minhas melhoras Obrigado E tá fazendo frio sim Eu não estou de uniforme não Fora, se eu não estou de uniforme Vocês estão aí me ouvindo aqui E Até a próxima Valeu, valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri